E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mano, eu sou o GoF16, tá começando hoje mais um vídeo Sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube Pra quem ainda não é inscrito, mano, se inscreve aqui no meu canal, ativa a notificação Pra você ser avisado sempre que eu postar vídeo novo Mano, eu tô indo hoje pro Drift Meet, mano, é um evento do Fiuk e do Vitor Parreiro Vitor ajuda lá o Fiuk, né, toda a parte de organização E é o seguinte, mano, como o nome mesmo já fala, né, mano, é de drift, é um evento de drift, mano Então assim, tem muito carro lá, tem Ferrari, tem Lamborghini, tem o Nissan 350Z, tem BMW Mano, tem de tudo, mano, tem de tudo E mano, eu tô indo hoje, mano, vocês já tão vendo aqui um pouquinho do carro aqui, ó Eu tô com o meu brother aqui, o Schneider, mano Fala rapaziada, beleza? Boa noite Mano, vocês tão ligados, eu já gravei vídeo com ele Mano, esse carro aqui é demais, né, mano, vai parar o drift hoje com esse carro aqui, mano Vamos entrar lá dentro Vai entrar dentro do drift com esse carro aqui, mano, vocês já viram no vídeo anterior Mas mano, olha esse carro, velho É o carro do justiceiro, Joe Olha esse carro aqui, mano Isso é louco Mano, tem tudo aqui dentro Tem tudo que vocês podem imaginar dentro dele aqui Eu já mostrei pra vocês lá, tem mais um bagulho no teto aqui também Mas é isso, mano, então assim, não vamos perder tempo lá A gente já tá atrasado agora, a gente tá indo lá pra casa do Vitor De lá a gente vai encontrar o Fiuk e tudo mais E vamos lá pro evento Então é isso, mano, vamos correr pra lá agora pra não se atrasar mais e até daqui a pouco Bom, rapaziada, mano, já chegamos aqui agora Tá a galera se reunindo toda aqui pra gente poder ir lá pro Drift Mano, vai tá pesado demais, mano Vai tá muito pesado esse Drift Mano, tem umas BMzinhas ali, Truta Que eu vou falar pra você Meu canal não tem muito carro, não Não mostra muito coisa de carro Eu vou falar pra vocês Tem umas BMzinhas aqui, mano Que bagulho tá louco, Truta Vamos mostrar a rapaziada aqui, ó Mano, e ó a rapaziada aqui, tá aqui, ó Suave Mano, direto da Grega O Greg veio aqui fazer um Drift também Vai meter a BMzinha lá pra moer Você viu, mano, tá lá em cima dela aí Aí, daqui a pouco nós mostra ela lá Fechou E outro parceiro aqui também Tá com a Z4 ali, vai pôr na pista ou não? Ah, se precisar o que a gente coloca, né? Cara, é tudo maluco, mano Mano, então é isso, agora a gente vai, mano, acelerar pra lá Que a gente já tá atrasado Tá todo mundo esperando a gente lá Então partiu agora pro Drift que vai ser alucinante A gente já tá atrasado E aí Música Mano, se liga, o bagulho, o evento tá alucinante Vocês não tem noção, só vindo aqui mesmo E tem uma área aqui, que é tipo de realidade visual Você coloca um óculos e você acompanha o voo do drone O drone tá lá na pista, filmando ali pertinho os carros Mano, se liga a estrutura dos caras, eu vou mostrar pra vocês como que é a visão do drone Aqui ó, toda a estrutura dos caras, a pista tá ali Se liga, aí você coloca o óculos e você vai ver isso aqui ó Ó, baixou agora Pessoal, agora vocês viram como que é mano Como que é a visão do drone, o drone vai acompanhando tudo Mano, a bagulho tá insano, meu E o Porpeta vai falar pra vocês aqui, mano, da empresa deles Se vocês quiserem contratar pra algum evento Se um dia vocês quiserem ver como que é Ele vai falar agora pra vocês tudo direitinho E aí galerinha, beleza? Meu nome é Henrique Moraes, mais conhecido como Porpeta Eu sou um dos integrantes da Banzai, que hoje é a maior organização pro drone racing no Brasil Nós voamos os drones de corrida e colocamos as câmeras de alta definição na frente pra poder filmar tudo em 4K Você pode ver tudo isso no meu Instagram, que é o arroba Porpeta FPV Ou no Instagram da Banzai, que é o arroba Banzaico Banzai com Z seu, que é a abreviação de Banzai Company A gente filma drift, filma moto, filma... o que você quiser filmar Que tiver esporte de ação, imagem de ação, conta com a Banzai E é isso galera, valeu, obrigado Beijo pra vocês Se liga, vai decolar agora Olha já, põe, olha lá Aí é essa visão de quem tá com óculos ver, mano, se liga Olha que louco, velho Mano, agora a gente tá na pista aqui de novo, velho O Caio Castro vai andar aqui com esse Subaru Tá incrível esse Subaru Fala aí, como tá esse Subaru, mano? Demais, é um sonho, olha aí Se liga Se você ativa esse bagulho aí e alguém tiver perto, vem aí Esse você vai ver, mano Agora ele vai ver o bagulho Agora ele vai ver o que é o drift, hein, mano Olha como é que ele já entra lá Mano, é que a câmera aqui, ela não deu muito zoom Mas vocês vão ver quando passar aqui, velho Vamos ir mais pro meio da pista aqui, ó Eu acho mal os caras vindo pra cá Se liga que é alucinante, molecada Moleque, o bagulho é louco, mano Mano, o bagulho é alucinante demais, velho Esse Subaru tá incrível, tá incrível esse Subaru, mano Agora foi, agora ele melou, mano Mano, agora ele deu uma volta de verdade, o Caio, moleque Mano, olha isso, velho Caralho É, Vitão Mano Caralho Mano Caralho Caralho Porrô no porrô, filho Mano, é demais isso aí, velho Não tem jeito, velho Que isso Não tem jeito Não tem jeito Isso é drift Agora eu tô sentindo, tá sentindo a droga entrar aqui na pia É, assim ó Na hora que o bichinho picar no drift você não sai mais Não sai mais Não tem coisa igual Não tem, não tem Não tem Não tem Você tá no passageiro, você fica na adrenalina Imagina pilotando, velho Você tem que entrar nesse mundo também Esse tá zique, hein, Vitão Porra, tá bom Esquece Esse Subaru aqui não tem o que falar Porque ele é tração traseira, V8, é motor de Camaro, um LS3 Câmbro sequencial Meu, não tem o que falar E fora que o Fachini toca demais, né Puta piloto Puta piloto Engle kit É absurdo Não, esquece O bagulho é muito absurdo Mano, o que que você achou desse jeito pra volta, velho? Esquece Esquece Nada Mano, esquece